mas Kanaeva realmente tirou uma nota bastante alta, vai depender muito da apresentação que a Cecina vai realizar. É a única que pode tirar mais um ouro de Evgenia Kanaeva. E é uma disputa entre russas, a apresentação agora de Vera Cecina. A CIDADE NO BRASIL Música 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 Hoje já foi superada pela Canaeva no aparelho anterior Merecidamente, porque a Canaeva fez uma boa apresentação Olha a nota da Cecina, 27,850 Inferior a nota da Canaeva, que fica mais uma vez com a medalha de ouro A Canaeva também teve problemas na fita Mas como eu disse, a Cecina não fez uma apresentação Esse erro aí para ela foi um erro realmente onde ela perdeu bastantes pontos Então não fez uma apresentação digna de campeã E não tão correta como ela costuma executar nesse aparelho É uma ginástica que realmente faz muito bem O aparelho fita, é uma ginástica que tem uma excelente execução nesse aparelho Costuma sempre dominar essa prova, mas Hoje teve alguns problemas na execução, perdendo aí a medalha As duas medalhas, ela passou como favorita nessas duas últimas páginas